No Rio, disputa pela vaga na Libertadores e o Santos começou na frente do Vasco. Domingos fez 1x0. Chutinho fraco do Moraes, prensado do Ramon e aí ficou mole para o Leandro. Foi um empate, 1x1. Suficiente para o Santos classificado para a Libertadores 2007, mas foi péssimo para o Vasco.